Yeah, pregador e lua, contigo eu sei que eu posso suportar senhor, pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza Deus, trazendo a arca, por isso eu posso suportar, por isso eu posso suportar, então vamos lá, eu sigo em frente nessa estrada eterna com cicatrizes tão profundas, quantas que um arado deixa na terra, muita pressão está sobre minhas pernas, com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela, quantas vezes parei porque cansei, quantas vezes chorei porque tive medo, quantas vezes nem sei quantas vezes, meu bom senhor só tu sabe quantas vezes, meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram, esse é o preço por carregar o peso do concílio, mas eu não desisto, não vou largar no chão a arca da aliança, Pois a marca da promessa está sobre minha testa, meus pés inchados, dói de tanto caminhar, mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar, deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar As flores do mundo, já posso suportar, as guerras e aflições, já posso suportar, pela força que em mim está, já posso suportar, já posso suportar O maior dos espíritos, a perder bem, eu sou a casa que ele escolheu para morar, por causa disso, já posso suportar No final de tudo, eu vou poder dizer, que lutei um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e de terminar minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei, é o certo qual é, isso acontecerá, até lá não deixarei de acreditar Que maior é o que está em mim, do que o que está no mundo, senão se enfrenta tudo, tornou-se limpo o imundo Excluído agora é aceitável, fortaleceu seu frágil, imaginável, é o que ainda se reserva pros que creem Maravilhas e vitórias, dignas de um rei, então buscarei, quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei Por teu intermédio, é que as obtive, mesmo nos dias de crise, dias infelizes Trarei o recorde, o que meu Deus vive, não está morto, seu espírito habita meu corpo Eu estou nele, ele me impure, seu campo As dores do mundo, já posso suportar As guerras e atrições, já posso suportar Pela força que em mim está, já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos, a vida é bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso, já posso suportar Eu sei que as aflições e tripulações Que passo a ti, jamais vão se comparar Com a glória que há de se revelar As dores do mundo, já posso suportar As guerras e aflições, já posso suportar Pela força que em mim está, já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos, a vida é bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso, já posso suportar E ouvi o vagrante do apicel que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará e eles serão seu povo E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas E não haverá mais morte, nem pranto, nem calor, nem dor Porque já as primeiras coisas são passadas As dores do mundo, já posso suportar As guerras e aflições, já posso suportar Pela força que em mim está, já posso suportar Já posso suportar Essa é uma canção para todas as pessoas que trazem Cravadas em suas almas e em seus corpos Dores sobre-humanas, pessoas que perderam filhos prematuramente Pessoas que ficaram paraplégicas em acidentes Portadores de doenças impuráveis Ou que cumprem penas longas e até mesmo injustas Continuem crendo Primeira São João, capítulo 4, verso 4 Maior é o espírito que está em vós Do que o que está no mundo Do que o que está no mundo